Yo! Tô na palma da mão! É pipo e sangue bom! Tô na palma da mão! É pipo e sangue bom! Respeite a melhor de todas! Eu vou te amanzir na palma da mão! É pipo e sangue bom! Eu vou te amanzir na palma da mão! Tô na palma da mão! Eu vou te amanzir na palma da mão! É Bipo e saiu de pau! Sai da frente! O nosso mundo é chapa quente! Quem quer formar com a Pipos, levante a mão! Balança, 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 balança! Levante as mãos, bate palma, bate palma, bate palma, que é zoeira É que Pipi pros meus amigos, tá matando a concorrência Levante as mãos, bate palma, bate palma, que é zoeira É que Pipi pros meus amigos, tá matando a concorrência Na concorrência Tá dominado, tá tudo dominado 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 Irmão tu passa mal porque é tipo isso é o terror É o terror É o bonde da semente que só tem destruído É o terror Que demorou, demorou Pimpos, que pimpos, quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Que demorou, demorou Na cabeça ao pé Usamos também o toque E o pisante é daqui É a pipa e saiba em pau É a pipa e saiba em pau É a pipa e saiba em pau